A Universidade de Caxias do Sul realizou o primeiro encontro dos alunos do programa Ciências Sem Fronteiras. A atividade foi organizada pelo Setor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UCS e teve como objetivo aproximar os estudantes que já participaram do programa com os estudantes que vão embarcar na próxima edição. Hoje é o primeiro encontro dos estudantes participantes do programa Ciências Sem Fronteiras. Então é um mix de alunos que recém retornaram do programa com alunos que pretendem ir. Alguns deles já estão homologados, outros estão apenas se inscrevendo. Esse evento é aberto a todos os alunos que têm em comum a vontade de estudar no exterior através do programa do governo federal. Nós estamos com 8, 10 alunos ali agora no evento contando com o depoimento deles, fotos. Eles têm muita história para contar, cada uma deles é bem diversa uma da outra, até porque eles vão para países diferentes, universidades, cidades, culturas. Então a ideia desse evento é isso mesmo, é que a gente possa muito mais ouvir os alunos do que fazer a palestra em cima. Como é que foi ir para os Estados Unidos pela Ciências Sem Fronteiras? Foi bem bacana, foi uma experiência que foi basicamente a realização de um sonho que eu tinha desde cedo de viajar, estudar e ter essa oportunidade de poder desenvolver minhas habilidades lá no exterior, inclusive questão do idioma e tal. Eu digo sempre que eu trouxe duas experiências, que seriam a experiência acadêmica e a experiência pessoal. Assim, como crescimento pessoal, eu tive bastante crescimento na parte, me trouxe uma pessoa mais independente e a gente aprende muito a lidar com as questões que a gente não lida aqui, às vezes. Então a gente estava sozinho e tem que aprender a se virar e a oportunidade que eu tive de estudar em uma universidade de ponta, a gente traz algumas experiências de lá para tentar aplicar aqui, de repente no futuro, partir para essa área de pesquisa ou até mesmo de ser professor. O programa Ciências Sem Fronteiras é uma ação do governo federal, em que os acadêmicos recebem bolsas de estudo em universidades internacionais de ponta, a fim de melhorar o desempenho nas áreas de ciência e tecnologia. A próxima edição do encontro deve ocorrer no início do ano que vem. Legenda Adriana Zanotto